Capítulo 6, versículo 48 em diante Evangelho de João, capítulo 6, verso 48 em diante Amém? Eu sou o pão da vida Vossos pais comeram maná no deserto e morreram Este é o pão que desci do céu Para que aquele que vire comer não morra Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém comer deste pão, viverá para sempre Porque o pão que eu der é a minha carne Que eu darei pela vida do mundo Disputado, pois, os judeus entre si dizendo Como nos pode dar este a sua carne a comer Jesus, pois, lhes disse Na verdade, na verdade, vos digo Se não comeres a carne do filho do homem Não beberes o seu sangue Não tereis vida em vós mesmos Quem come a minha carne, bebe o meu sangue Tem a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Porque a minha carne verdadeiramente é comida E o meu sangue verdadeiramente é bebida Quem come a minha carne, bebe o meu sangue E permanece em mim E eu nele Como o pai que vive E me enviou Eu vivo pelo pai Assim, quem de mim se alimenta Também viverá por mim Este é o pão que desceu do céu Não é acaso de vossos pais Que comeram maná e morreram Quem comer este pão Viverá para sempre Diga comigo Quem comer Este pão Este pão Viverá Viverá Para sempre Para sempre Senhor meu Deus e meu Pai Em nome de Jesus O teu amado Filho Em cuja presença que estamos Venha Senhor falar aos nossos corações Porque somos carentes de ouvir a tua voz Tu conheces Deus as minhas limitações Mas eu conheço a tua grandeza E o seu poder Me uso Deus mediante a graça Que me foi dada para pregar a tua palavra Há 29 anos passados Porque a tua graça Unicamente a sua graça Me basta Em nome de Jesus Amém Podem tomar os vossos assentos Glória a Deus Amados Hoje é Santa Ceia do Senhor É dia de nós comermos do pão e bebemos do sangue Ou melhor Comemos do corpo e bebemos do sangue Que é o pão e o vinho que a gente come O suco da uva Esse foi um dos sermões de Jesus Que mais impactou Aqueles que ouviram na época Tanto que Após esse sermão Após Jesus pregar esse sermão Jesus ele tinha 12 apóstolos Jesus tinha 70 discípulos Quando ele termina de pregar Esse sermão Amados Até onde eu li aqui A Bíblia diz que 70 discípulos Disseram É duro demais esse discurso Quem pode ouvir isso E a Bíblia diz que eles pegaram Viraram as costas E foram embora E a Bíblia diz que ficou só Jesus E os 12 E Jesus olhou para os 12 E disse Não querem vocês Juntos com eles Vocês não querem seguir eles também? Daí Pedro toma a palavra E diz Para um de nós iremos Se só o Senhor tem as palavras Da vida eterna Aleluia Ou seja Aqueles que querem A eternidade Não tem para onde fugir É só o Senhor Então aqueles que querem A vida eterna Não tem outro caminho É só o Senhor Porque Então não adianta Não temos para onde ir Pedro estava dizendo Mais ou menos assim Para você entender Não O sermão é puro Dá vontade de ir embora mesmo Mas Não tem outra opção É só o Senhor Que tem a vida eterna E esse discurso Que Jesus fala aqui De comer a sua carne De beber o seu sangue Era uma mensagem Figurada Uma mensagem Amados Sobre que ele haveria De dar o seu corpo De dar o seu sangue Por nós Por nós Naquela cruz E que um dia Amados Nós iríamos comer Simbolicamente Através da Santa Ceia Que é para a memória Do Senhor Então Esse corpo aqui Que ele fala Eu sou o pão O pão O pão é o pão da ceia E o sangue É o vinho da ceia E ele está dizendo Aqui Amados Que nós Temos que Comer Este corpo Nós temos Que beber Desse sangue E muitas Pessoas Não dão valor E não sabem Importância Às vezes Na Santa Ceia Pois Na palavra de hoje Eu quero te dar Aqui Amados Seis motivos Para você Tomar a Santa Ceia E não deixar De tomar O primeiro motivo Que nós temos Que tomar a Santa Ceia Está no versículo 51 E 58 Ele diz assim Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se alguém comer Este pão Viverá para sempre Porque o pão Que eu der É a minha carne Que eu darei Pela vida Do mundo Versículo 58 Diz assim Este é o pão Que desceu do céu Não é acaso Que nossos pais Comeram maná No deserto E morreram Quem comeu Este pão Viverá Para Sempre O primeiro motivo Para nós Comermos Ou melhor Participarmos Da Santa Ceia É que Jesus diz Que aquele Que participasse Aquele que comesse Aquele que bebesse Viveria para sempre Ele está falando Sobre Eternidade Ele está falando Irmãos Que aquele Que comer o seu corpo E beber o seu sangue Ele não morrerá Mas Amados Vai Viver Eternamente Ou seja É como eu sempre explico Tudo que a Bíblia ensina De positivo Tem um lado negativo O que a Bíblia ensina De lado Sobre algo Negativo Tem um lado positivo Ou seja Se eu como e bebo Vivo para sempre Se eu não como e não bebo Então O primeiro motivo Para você não deixar Amados De participar Da Santa Ceia É porque você Viverá eternamente Nós sabemos Que a vida aqui É passageira Passageira Mas existe Existe uma eternidade Existe uma eternidade Com Deus E uma eternidade Sem Deus A diferença É que a eternidade Com Deus É vida E a eternidade Sem Deus É morte Porque é uma vida De sofrimento Alguém acha Que está lascado demais Alguém acha Que está Com a vida Prejudicada demais Alguém acha Que está com a vida Ruia demais Quando eu vou dizer Para você Nada é comparado Com uma eternidade Sem Deus Uma eternidade De morte Mas há uma eternidade De vida Aonde a Bíblia diz Que vamos Lá ninguém vai chorar Lá ninguém vai sentir dor Lá só terá A mais perfeita Alegria Primeiro motivo Que nós não podemos Deixar de tomar A Santa Ceia Devemos tomar O caos da eternidade O propósito De Deus Sempre foi Que o homem Fosse Eterno Nunca morresse Se não fosse Ela ter comido O fruto Do jardim Do Éden E a não ter comido Junto com ela O homem Seria eterno Então Amados Nós precisamos Comer deste corpo Beber Neste sangue Segundo motivo Verso 53 Jesus disse Na verdade Na verdade Eu digo Se não comeres A carne Do filho Do homem E não beber Do seu sangue Não Tereis Vida Em vós Mesmos O que significa isso? É aquele que está vivo Mas está morto É aquele que está vivo Mas não vê a hora de morrer É aquele que está vivo Mas não tem motivação Nenhuma para viver É aquele que está vivo Mas está cansado De viver Por quê? Porque não tem vida Nesta pessoa Agora me medita em jogo 10 e 10 Que Jesus veio da vida E vida com abundância Quem tem Amados Vida Tem vontade de viver Tem vontade de viver E Jesus disse Se não comer Não vai ter vida Em vocês mesmos O que nos dá A vida É o corpo E o sangue O que faz Nós Termos vida Em nós mesmos É participar Do corpo E do sangue E agora eu te pergunto E aqueles que não participam Tem gente Que não está aqui hoje Deixa de viver isso E ainda diz A Bíblia Não digo eu Diz a Bíblia Fazer isso Vem embora de mim Fazer isso Para não esquecer de mim Então nós Não podemos Deixar de participar Porque Sem Cristo Não há vida Mas com Ele Há Vida E vida Com a mudança Eu antes De conhecer a Ele Amados Para mim Morrer Era melhor Do que viver Eu antes De conhecer a Ele Quando estava No mundo do crime Das drogas Às vezes Minha mãe até chorava Ele dizendo Você vai morrer cedo Meu filho Eu dizia Se eu morrer Não se preocupa Que eu leve mais Uma meia dúzia Junto comigo Porque eu não estava Nem aí Para morrer Porque na verdade Viver não era bom Mas quando você Tem a vida A vida Que vem de Jesus Aleluia Embora que ir para o céu É maravilhoso Mas viver também É muito bom Então Tem pessoas Que estão Vivendo sem vida Tem pessoas Que não tem vida Por quê? Porque estão Desprezando o corpo Terceiro motivo Terceiro motivo E esse é muito sério Terceiro motivo Versículo 54 Diz assim Quem come A minha carne Bebe o meu sangue Tem a vida eterna E eu O ressuscitarei No último dia Nós que servimos a Deus Sabemos Que quem morrer Antes do arrebatamento Vai passar pela ressurreição Quem ficar E for arrebatado Amados Também não creio Que vai ser arrebatado Se despreza o corpo Usando Porque no dia Haverá uma colheita E só aquilo Que for Escolhido Nessa colheita Que vai ser levado Mas Qual a certeza Que um dia Vou ressuscitar Para estar com ele Ele diz Aquele que come A minha carne E pega você E ele fala Várias vezes No texto No versículo 39 Ele diz assim No versículo 39 Se você quiser ficar com a vida aberta Melhor aí Diz assim E a vontade do meu pai Que me enviou É esta Que tudo quanto Ele me der Nada se perca E eu Mas que eu O ressuscite No último dia Versículo 40 Na verdade Daquele que me enviou É esta Que todo aquele Que vê o filho E crê nele Tenha a vida eterna E eu o ressuscite No último dia Versículo 44 Ninguém pode vir a mim Se o pai Não me enviar E não trouxer E eu O ressuscitarei No último Dia Mas ele está dizendo Que ele vai ressuscitar No último dia Aquele que come A sua carne E deve Sustentão Ele menciona aqui No texto Três vezes Antes do verso 54 Sobre ressuscitar No último dia Mas no 54 Ele encerra dizendo Que ele vai ressuscitar Aquele que come A sua carne E o seu sangue Ou seja Não haverá ressuscitar Ressurreição Se eu não padecer Se eu desprezo Mas se eu Não desprezar Eu vou ressuscitar No último dia Ele disse Para a parte Maria Em João 11 25 e 26 Vim crer em mim Ainda que esteja Pouco Que derá E eu O ressuscitarei Porque eu Sou a ressurreição E ele A vida Então amados Primeiro privilégio Que nós temos Tomás Que nascer Não podemos Tomás Por causa disso Eternidade Segundo Ter vida Em nós mesmos Você vai ter Uma fonte De vida Em você Você vai ter Uma fonte De vida Em você E esta vida Vai ser a vida No filho de Deus Segundo Garantia De ressurreição No último dia Às vezes A gente bate Não, não deixa Tomás Você está ceia Não, não deixa Assiste Se está trabalhando Beleza A gente vai dar No outro dia Você precisa trabalhar Está doente Não pode se locomover A gente leva até você Mas não pode Nem a pessoa não toma Ah, estou cansado Estou afim de ir E vai ficar ceia Porque não justificou Não vai tomar Nem outro dia Nem dinheiro E se a pessoa morrer E se a pessoa morrer Que a gente não sabe Não Às vezes você acha Que tem ainda 20 anos E não tem Um ano De vida Às vezes você acha Que vai viver muito E a morte Pode bater A sua porta E daí Daí O que tem Se preparado E para quem será Então, amados Nós não podemos Ficar brincando Nós não podemos Ficar Desperdiçando Quem está entendendo Diga bem Amém Hoje é Santa Ceia E a gente tem que ensinar O quarto motivo Que nós não podemos Deixar De tomar a Santa Ceia Quarto motivo Versículo 55 Diz assim Porque a minha carne Verdadeiramente É comida E o meu sangue Verdadeiramente É bebida João 6 E 35 Diz assim Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim Não terá fome E quem crê em mim Nunca terá sede O que ele está dizendo com isso? Não vai ter fome Não vai ter sede Ele está fazendo aqui Uma comparação Com a fome E a sede Que o nosso corpo físico Sente Mas ele está falando aqui Amados Que assim como O nosso corpo Precisa comer E beber Para não ter fome E não ter sede Ele está dizendo Que a nossa alma Precisa comer E beber Também Significa o que? Está Alimentado Quem come Está alimentado Por isso que há muitos fracos Entre nós E há alguns Que já dormem Tem muitas pessoas Que estão fracas Por quê? Porque não tem se alimentado Porque não tem se alimentado Então Então Se você não comer Se você não beber Você vai ficar Se você não se alimenta Do corpo e do sangue Você vai ficar fraco E daí eu volto Na pregadura Teve aqui Que ela Sem saber de nada Diz que A igreja estava Com anemia espiritual Mas que Deus Já dá sangue Porque quem está Com anemia Precisa De sangue A rapa Teve uma anemia Profunda Tomou várias Bolsas de sangue Porque estava Com anemia Profunda Ela precisou Do sangue Para o corpo Dela reagir E tem pessoas Irmãos Que precisam Do corpo E do sangue Para o corpo Então é alimento Por isso que Eu sempre prego E sempre ensino Que por muito tempo E ainda tem Alguns pastores Esqueciam dessa forma Ah, se você Não se sente bem Não coma Ou se depender Só das vezes Que eu estava Com para comer Eu teria comido Bem poucas vezes Teria participado Bem poucas vezes Dessa prazer Porque muitas vezes Eu não tomou não Entendeu? Ah, se fez Alguma coisa errada E tem alguém E tem alguém Que não erra A Bíblia diz Se dissermos Que não temos Pecado Somos mentirosos E o amor De Deus Não está em nós Não há verdade Em nós Porque todos Nós erramos E pra Deus Não existe Pecadinho Pecadão Pecado Acabou Então, amados Por isso que eu digo Nunca deixe de tomar E as vezes Até alguém Que se enxerga Não, mas eu não tomei Você não deixa Ah, mas eu não vou tomar Daí, irmãos Daí dane-se Como diz o pastor Talvez, guarde Não quebra Entendeu? Eu por muito tempo Eu ficava guardando Eu achei que ia guardar Deus, ele é testemunho Guardar cedo A pessoa Quinze dias Aqui no escritório Quinze dias Quinze dias Mas passaram a insistir Com uma família Que não veio nascer Que não podia Expliquei Você não pode O que é que vai se fazer Vem pelo menos Na terça Se tomar Para não ficar Se tomando Vem lá e tomando Hoje não estou aqui Parece que você está Ensinando Por vendo Lançando palavra Ao vendo Lógico O pastor Tem que me preocupar Com a tua vida espiritual Porque se você não vai bem Irmãos Não posso contar Com você Mas você também Tem que se preocupar Você está a ser O culto mais importante Da igreja Mais importante Da igreja Não existe Não existe outro culto De departamento Congresso Congresso Festividade Não existe Assim da ceia É o culto Da memória É o culto Da lembrança É o culto Para não esquecer Que alguém Sofreu Para que nós Tivéssemos a chance Que alguém Morreu Para que nós Vivéssemos Que alguém Desceu Para que nós Subíssemos O quarto motivo Que você não deve Deixar tomar Santa Ceia Porque a Santa Ceia É alimento E quem não se alimenta Fica fraco Quem fica fraco Cai Quem fica fraco Não Não continua Quem fica fraco Desanima O quinto motivo Que você não deve Deixar de tomar Na Santa Ceia Amados Verso 56 Olha o que diz No verso 56 Quem come A minha carne E bebe O meu sangue Permanece Em mim E eu Me Quem come A minha carne Bebe O meu sangue Está no texto Permanece Em mim Se permanece Em mim Eu permaneço Em ele Porque já Perei aqui Já citei Segunda crônica Capítulo 15 Versículo 2 Deus está com você Enquanto você está com ele Se o deixares Ele também te deixará Mas se voltares Para ele Ele também voltará Para você Da mesma forma Que você se afasta Deus se afasta De você Da mesma forma Que você deixa De estar nele Ele deixa de estar em você Quem come O meu corpo Bebe O meu sangue Permanece em mim E eu E qual a vantagem Pastor De eu permanecer Cristo E ele Permanecer Abra a tua Bíblia João capítulo 15 João capítulo 15 Verso 4 e 5 Achou? Está bem? Permanecei em mim E eu Permanecerei em vós Como a vara De si mesmo Não pode dar fruto Se não permanecer Na videira Assim também Vós Se não Permaneceres Em mim Eu sou a videira Após as varas Quem permanece em mim E eu nele Esse Dá Muito Fruto Porque sem mim Nada Podeis Fazer Se você Também Ele está em você Você vai dar fruto E tudo Que você Fizer Vai dar certo Mas sem ele Nada Vai Acontecer Que vantagem Que eu tenho De estar nele E ele em mim Pastor João 15 7 Somos que estão vivos Diga graças a Deus Graças a Deus Se vós Permaneceres Em mim E as minhas Palavras Permaneceram em vós Perdirei O que Quiser Diz E vos Será Vem Entendeu O que é que eu Explico Se você não tiver Ele E ele não tiver Em você Pode orar Nada vai acontecer Pode pedir Você não vai receber Pode pedir Nada vai mudar Mas se você Tiver nele E ele tiver em você O que você pedir O que você pedir O que você pedir O que você pedir O que você A pedir O que você quiser Será Será Válido Quem não está Quem não come Não bebe Está desligado dele Não tem parte Como ele Sexto motivo Que você não deve Deixar de Tomar Se você Sexto motivo Verso 57 Como o Pai Que vive Me enviou E eu Vivo pelo Pai Assim Quem de mim Se alimenta Também Viverá Por mim Vou repetir Como o Pai Que vive Me enviou E eu Vivo Pelo Pai Jesus Vivia por quem Pelo Pai Assim Quem de mim Se alimenta Também Viverá Por mim Sabe por que As pessoas Hoje Só se preocupam Com o seu Umbigo E com a sua vida E com aquilo Que querem Para si próprio Por que Porque não Estão vivendo Por ele Jesus Jesus estava aqui Fazendo a missão Do Pai Jesus estava aqui Pelo Pai Não era a vontade De Jesus Morrer Do Pai Do Pai Mas ele veio Por causa do Pai Veio fazer aquilo Que o Pai queria Aquele que vive Por Jesus Vai fazer aquilo Que Jesus quer Vai colocar Como prioridade Fazer a vontade De Jesus Vai fazer a obra De Jesus Vai falar De Jesus Vai viver Por Jesus A minha vida É viver Para fazer A vontade Daquele Que me enviou A fazer Jesus foi enviado Pelo Pai E o que ele disse? Assim como o Pai Me enviou Eu envio Agora A voz Tudo que ele fez Foi nos dar Exemplo Daquilo que nós Teríamos que fazer Tudo que ele cumpriu Cumpriu Para nos dar Exemplo De como Teríamos que fazer Quem come e bebe Viverá por Jesus Aleluia Assim como ele Viveu pelo Pai Aleluia Glória a Deus Ele vai viver Por Jesus Assim Como Jesus Vivia Pelo Pai Não posso descansar Jesus dizia Que eu preciso Fazer a obra Do meu Pai Eu tenho que ir até Outra cidade Porque eu tenho que fazer Aquilo Que quem me enviou Mandou a fazer Eu tenho que trabalhar Enquanto é dia Porque a noite vem Agora ninguém mais poderá Trabalhar Nós temos que Viver por Jesus Porque eu quero lembrar Se eu fosse assim Se eu fosse assim ou não Viver por Jesus Vamos nos irmãos Vamos lutar Vamos lutar por Jesus Vamos pregar por Jesus Vamos fazer a obra Por Jesus Vamos vir à igreja Por Jesus Vamos cantar por Jesus Vamos cear por Jesus Não é porque o pastor Não é porque o pastor está insistindo Não é porque o pastor está chamando É por Jesus que você tem que fazer Você tem que vir Você tem que vir No ensaio dos jovens Não é porque Dinai e o Alex estão chamando Você tem que vir por Jesus Você tem que vir no ensaio do GMT Não porque o pastor está convocando É por Jesus Que você tem que vir Você tem que vir no culto do seu departamento Não é porque é culto do seu departamento Isso é pouco demais Você tem que vir Porque é um culto do seu departamento Para Jesus E você vive por Jesus Temos que participar para a eternidade Não haverá eternidade sem participar Temos que participar para ter vida em nós mesmos Temos que participar Para ter garantia de ressurreição no último dia Temos que participar para estar alimentado Temos que participar para estar ligado com ele Para estar nele, ele em nós Temos que participar para viver por Jesus Assim como ele viveu por Deus Viveu pelo Pai Até que um dia morreu pelo Pai Pela vontade do Pai E por mim e por você Nós temos que viver por ele Ainda que Chega ao ponto de perder a nossa vida Porque quem perder a sua vida É por amor a ele Por amor a ele Salva-lá Aleluia Amém Se coloque de pé Eu quero que você Feche seus olhos Eu quero que você Eu quero que você Eu quero que você Agora eu quero que você